oi oi amiguinhos essa não olha só o bebê jazé dos incríveis veio visitar a gente na ambulância essa não o que será que tem de errado com ele eu sou a doutora brinquedos eu vou ajudar a cuidar do bebê zézé calma bebê você vai ficar bem logo vamos cuidar dele primeiro vamos escutar o seu coraçãozinho você pode me ajudar claro aqui está vamos escutar o coração do bebê parece que está tudo bem o coraçãozinho dele está batendo certinho essa não vamos checar a temperatura dele aqui está o termômetro xiii deu 39 e meio parece que o zezé está com febre e agora doutora eu vou passar um remedinho assim que nós terminarmos os exames agora vamos tirar uma radiografia do zezé tudo bem vamos ver se o zezé está inteiro aqui está a radiografia parece que está tudo em ordem agora vamos chegar o ouvidinho do zezé xiii o zezé está com infecção de ouvido é por isso que ele está com febre eu vou passar um remedinho aqui está o remedinho é só ele tomar uma vez por dia antes de dormir que vai ficar tudo bem tudo bem muito obrigada doutora eu vou passar um remedinho para o zezé aqui zezé vamos tomar um pouquinho flip 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 blip flip 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 eba o bebê zezé já está pronto para brincar como ele se comportou muito bem eu trouxe uma surpresinha para ele É um saquinho surpresa do Toy Story Vamos ver o que o bebê Zezé tirou O bebê Zezé tirou um soldadinho verde Alguém sabe o nome dele? Deixem aqui nos comentários Vai ser o novo amiguinho do bebê Zezé Zezé